Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro. O PCP requeriu esta audição pela preocupação relativamente ao apoio às artes. O ponto de situação é de extrema preocupação e os elementos que se conhecem, e aqueles que não se conhecem que não temos, mas só esse elemento também é outro elemento de preocupação, não augura nada de bom. Houve um processo dos concursos dos apoios sustentados, quadrianual e bianual, que deixou de fora um conjunto significativo de candidaturas, não porque não cumprissem os critérios que foram estabelecidos no concurso, mas porque não houve verba. E até o próprio Ministro fez referência de que se podiam candidatar aos pontuais, que sabemos bem que não resolve o problema perante a questão que estava a ser colocada. Estamos neste momento a aguardar os resultados ainda de alguns dos concursos pontuais. Alguns já são conhecidos, mas a verdade é que tem-se, aliás, tem-se não. Aquilo que pode acontecer é de facto continuar a ficar um conjunto significativo de estruturas de fora dos apoios, porque não há verba. E isto revela um aspecto de fundo relativamente às opções na área da cultura. E um problema de fundo que se prende com a questão do financiamento, que é de facto insuficiente face às necessidades, mas face também àquilo que é o necessário desenvolvimento, apoio, incentivo ao desenvolvimento da atividade cultural. Por exemplo, no concurso dos projetos pontuais simplificado, eram elegíveis 241 candidaturas, as apoiadas foram 124, cerca de metade. Nos de programação, as candidaturas admitidas foram 383, de acordo com os dados da DG Artes. Nos de criação, as candidaturas admitidas foram 831, e neste em concreto da criação, o próprio regulamento estabelece os diversos escalões e o número de candidaturas a ser apoiadas, que no total dá 210. Portanto, só por estes dados, não dispondo-se de toda a informação, e era importante perceber o seguinte, qual a razão destes atrasos relativamente aos resultados dos concursos pontuais, quando se prevê que saiam esses resultados, este elevado número de candidaturas, o senhor ministro pode vir dizer, bom, houve um número de candidaturas que não se estava à espera e que não foi possível ainda que os resultados saíssem. Mas há um outro problema de fundo também da própria DG Artes, que é a carência de trabalhadores, que há muito que também já estava evidenciado. E a questão é também perceber o que é que o governo pretende fazer para de facto suprir essas carências ao nível dos trabalhadores e que a própria DG Artes seja dotada do número de trabalhadores que são necessários. E a última questão relativamente a este ponto que eu gostaria de fazer é aquelas candidaturas que são consideradas elegíveis, que cumprem os critérios estabelecidos e que não tiveram apoio, o que é que vai fazer o governo? Vai fazer o que fez atrás, lavou as mãos como pilates, não quis saber mais do problema, ignorante que há um conjunto de estruturas com trabalho desenvolvido, porque aquilo que se pretende é de facto incentivar, apoiar, promover. E o que o governo está a fazer desta forma é exatamente o contrário. é uma política que vai no sentido de restringir, de limitar e de condicionar o desenvolvimento da atividade cultural. A segunda questão que eu gostaria de colocar prende-se com o Estatuto do Trabalhador da Cultura. Nós temos visto, é melhor dizendo, elito na comunicação social aquilo que têm sido as declarações por parte do Sr. Ministro e as informações que vêm por parte do governo de que estará em cima da mesa uma revisão, mas há problemas que estão a afetar os trabalhadores e que são de agora. Nós alertámos que este estatuto não ia resolver os problemas, nem o fundo que iria ser criado tinha garantias de que teria condições para dar resposta ao aquilo que estava a ser proposto, nem que iria combater a precariedade. Para já há um número reduzido de trabalhadores que se registaram no repaque. Só isto creio que dá de questionar porque é que os trabalhadores não tomaram essa iniciativa. E há trabalhadores que estão a sair desse registro. Depois as outras questões prendem-se com o fato da dificuldade no acesso ao fundo de desemprego do próprio estatuto, com pedidos, de requerimentos, que não há respostas, atrasos. Gostaríamos de perceber relativamente a algum trabalhador, vou terminar, a algum trabalhador que esteja neste momento a receber algum apoio por via deste estatuto, cumprindo os critérios que estão colocados. Não estou agora a discutir essa parte. E relativamente às questões das contratações, vou mesmo terminar, que se prende com o fato, por exemplo, no audiovisual, o que tem acontecido é o inverso a uma maior contratação. Antigamente o que tinham recibos verdes, agora passa a ser contratação de prestação de serviços com outros cais. A verdade é que a necessidade de garantir estabilidade, de garantir direitos, de garantir proteção social, nada disto está a acontecer por via deste estatuto. O que revela, de facto, como nós alertámos que não era esta a resposta necessária para as questões que estavam a ser colocadas para os trabalhadores.